E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da... Bora, conhece Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da... Olha a sequência, ele bota a dona na rava Chama as amiguinha que gosta da... Ela só tem soltadão, sentadinha revolada Pessoa, bora, bora, bora Ela só tem soltadão, sentadinha revolada Pessoa, bora, bora, bora Ela só tem soltadão, sentadinha lá Vai, 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 vai Ela só quer soltadão, sentadinha revolada Batei no paredão, pão brocar no paredão É o balão E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora que hoje é dia Vou lançar a braba Chama Andrade da Luz, é o estourado Vai Olha a sequência, ele bota a dona na rava Olha a sequência, ele bota a dona na rava Olha a sequência, ele bota a dona na rava Todo mundo do balanço, vai Ela só tem soltadão, sentadinha revolada Pessoa, bora, bora, bora Ela só tem soltadão, sentadinha revolada Pessoa, bora, bora, bora Ela só tem soltadão, sentadinha É não choca, é não choca não Sentadinha a remorada E porra mais sucesso Andrade Download gravando tudo em áudio digital Tá gravando meu paizão, cê é brabo hein Cê é brabo Vai começar a putaria Olha que mostabilidade que essa rapa tem Mostra habilidade que essa rapa tem Mostra seu talento réu Vai dar novinha vai Jovem de quatro, de quatro Rebola esse rapa De quatro, de quatro Ai, ai, cara De quatro, de quatro Rebola esse rapaz De quatro, de quatro Ai, ai, ai Andrade Download gravando tudo Cê é brabo Cê é brabo Cê é o teu pressão É o melhor do mundo Ela vem com a tua barba, novinha ficou montada Vê que cê é tanto da maldade Que hoje eu quero os sacanades Vem cama na alojá Com um dia pra relaxar Vai, vai, vai Olha que mostabilidade que essa rapa tem Vai, vai Mostra seu talento réu De quatro, de quatro E mostra seu talento rebalado Vem cama na alojá E agora esse rapa é indicado De quatro, de quatro Ai, ai, cara De quatro, de quatro Rebola desse rapaz De quatro, de quatro Ai, ai, cara É nois E quer saber se o papai tem uma cela Se tem chance porque tem muito interesse Pode que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avali E quer saber se o papai tem uma cela Se tem chance porque tem muito interesse Pode que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avali E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá vivendo E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá vivendo E depende, depende de quem tá vivendo Depende, depende de quem tá vivendo Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá vivendo Andrade download gravando tudinhado digital E quer saber se o papadinho nasceu Se tem chance porque tem muita interesse Mas se que eu responda É o Renan, é o Bravo, J-R E antes que eu responda A tua pergunta Vai virar de costa E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me vendo Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende, vai, vai, vai Depende, depende de quem tá me vendo Capitão, é o Bravo, J-R E quer saber se eu tô solteiro ou se Depende, depende de quem tá me vendo É pra toda bregadeira e não tem jeito, meu bala Mas sucesso é moral Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se você não quiser vou votar pro bailão Black lança na boca da peba Deixela bolada Louca pra sentar Da peça dos cria da cor Que vive a vida louca E ela quer sentar Eu vou machucar só um pouquinho Tapar se for com o carim Só pra tu lembrar de mim Eu catucando gostoso Eu boto só um pouquinho Tapar se for com o carim Só pra tu lembrar de mim Eu catucando gostoso Eu boto só um pouquinho Tapar se for com o carim Só pra tu lembrar de mim Eu catucando gostoso Vou bota só um pouquinho, papai se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostoso Aqui vai, aqui vai, aqui vai, aqui vai, aqui vai Meu parceiro Naldinho Sigueira, tamo juntão, vai Parceiro Lucas Freire, é nóis, hein É o Anderson Rocha, tamo junto, vai E testamento que eu queria que nós desse certo Mas o Andorinha só cê sabe que não vai virão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se você não quiser vou botar pro bailão Black lança da boca, da perva, deixa ela bolhada Louca pra sentar, na peça dos cria da boca E vive a vida louca, que ela quer sentar Eu vou machucar só um pouquinho, papai se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucano 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 gostoso Vai nesse balanço, vem no movimento Eu peço Eu sou no paredão Andrade download, gravando tudo em áudio digital Joga pra cima a bola, é aquele pico Daquele sinto Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Tá na conta certinha, mas eu quero é cachorrada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, mas não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Pra dar conta certinha, mas não elas vai É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só das putas, nas putas, nas putariasinhas É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só das putas, 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 putas É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só das putas, nas putariasinhas Aquele sinto Aquele sinto Eu tô na putaria, não tô valendo nada Não quer casamento, mas eu quero é cachorrada Tá na conta certinha, mas eu gosto é da Quer namorar comigo, tá de palhaçada Porque eu sou da putaria, mas não tô valendo nada Não quer casamento, mas eu quero Olha lá da conta certinha mas eu que estradas errar Eu sou botada das cachorra botada nas safadinhas Só das puta, das puta, das putarias É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta 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 putaria É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta 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 putaria É bom demais, é pra tu, é bom demais Aham Sucesso Parceiros unidos, cd, estão juntos Anderson Rocha Epa que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me ousar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra deixar dar mais um meu coração chono Uou, é que ela tem fama É rir do amor, mas cê é boada É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que tá certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Ela joga sem sentimento Ela senta, certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Eu fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me ousar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa Uou, todo mundo falou Pra deixar dar mais um meu coração chono Uou, é que ela tem fama É rir do amor, mas cê é boada É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que tá certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Ela senta, certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Vai meu balas Daqui a pouquinho Vem brabo, hein Beijo, meu amor Obrigado pelo carinho, tá? Então, toma de onda Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que sobe e usa E eu achando que era Olha que forte, amor, só que eu tô ensinado Na tua chamada no... Que amorzinho safado E só de cama pintado Se botar na minha casa eu vou sentar Se botar na minha casa eu vou sentar O céu pintado, toma lá no barco E toma, toma, vá pro vapo E toma, toma, vá pro vapo Toma, toma, vá pro vapo Xileta, bebê E toma, toma, vá pro vapo Xanfoneiro bravo E toma, 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 vá pro vapo Daquele jeito, papá Vem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Ela só queria 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 Se botar na minha casa eu vou sentar O céu pintado, toma, vá pro vapo Cadê o Johnny, me voar Cadê o Johnny? Toma, vá pro vapo Dentro da minha casa eu vou sentar Toma, vá pro vapo E toma, toma, vá pro vapo Deixa eu não meu coração, toma, vibravo, agora eu vou, já vai, tô com açúcar E a depressão de cama, toma, vibravo, agora eu tô com açúcar Toma a coragem, toma, toma, toma Toma dentro do seu conto e cama, com açúcar Tudo pressão Eu tô com a mão Você é bravo meu pajão O data chegou novinha engatilha o bumbum Ela vai apontar... Engatilhar... Vai atirar... anti dunk Vai vem Tá sozinho ela, tá sozinho ela Joga no chão Ela vai apontar, encaminhar, vai atirar Ô, bumbum, claque, claque, mãozinha no joelho, vai É, claque, bu, claque, claque, vai Da-líquida, 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 cidad Claque, 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 claque Raque, claque, joga lá bater no paredão Olha que o dodo chegou, a novinha obedece a macharada picolha no bar Eu equipei o médio, o grave é o bicho papão A novinha que tá solteira pré-bar Ela vai apontar, vem catirar, vai atirar Oh, 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 oh Aqui, aqui Aqui, no quadro aqui, no quadro aqui Aqui, segura o quê? Tá o close, tá o close nela, tá o close nela Joga no som, joga o close, tá o balance Tá o close nela, tá o close nela Tá o close nela Ela vai apontar, vem catirar, vai atirar Clac, 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 clac Ai, gente, ó o seguinte, ó Passa a porra que o trator da bregadeira chegou, tá ligado? Aê, palão, é o hit do momento e não tem gente. Doutor, pressão, o trator da bregadeira. Quando eu vi aquela bunda passando da minha frente, viajei no movimento. Na hora a minha mente passa porra de repente, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo. Vai, vai, e então viaja de avião, tira o pé do chão, sobe o chão. Vá por vato do malvadão, ela joga beijo, cascarão de vato, de vato, de desco, vai com calma o meu coração. E então viaja de avião, ó princesa, ó prece, vá por vato do malvadão, ela joga beijo, cascarão de vato, de vato, de desco, vai com calma o meu coração. Quem tá feliz, joga a mão pra cima e faz barulho. Eu não tenho celular, tava com barba 2%. Tentei te ligar, me conectar, não sei minha cama e tira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver friado, eu deixo que eu esquento. Eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia, o dodo é 100%. E até com ela, fuma de um barão, sim, e outra vez, coisa linda não machucou o seu coração. Cara do crime, seu malvadão, papo, papo na direção, do povo quando se ficam. Oh, me deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta. Moça do calçadão, aí todo povo comenta, no tempero dela tem. Quando eu não respeito, eu vi no maribundo, eu te mordei, eu não sou a bunda, nem tá vendo. Na hora, a minha mente, eu sou porra, de repente, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura, pro meu velho sofrimento. Tudo nem tem frescura, nem deve ser a cura, todo mundo no balanço, vai. E então viaja de avião, ó, princesa, ó, princesa. Papo, vá, tudo mal, vá. Oh, ela joga, beijo, pescarão, de pato, de quatro. Vai com calma o meu coração, oh, ela tem que pensar onde é crime, que meu gosto não me define. Vou botar minha blusa de time, com corte e mola, bigode e fine. Muita alia pro teu caminho, tripe de ganha sobre você. Vapo, vá, tudo malvadão, oh, deixa eu te beijar, em câmera lenta. O governador baixa passagem que meu bolso não aguenta. A bolsa do calçadão, aí todo o povo comenta. Do tempero dela tem, vai, vai, e deixa ela, vai. Empurra em câmera, vai, dessa orienta. A bolsa do calçadão, aí todo o povo comenta. Do tempero dela, vai, 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 vai. Valançando, vai, 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 vai. Dale, 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 do tempero dela tem pimenta. Andrade download gravando tudo. Do tempero dela tem pimenta.